Música Presente no local da cerimônia, o Sr. Tenente Brigadeiro do Ar, Participe, Comandante do Comando e Preparo da Força Aérea Brasileira. Acompanhado, o Sr. General de Exército, Lúcio, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, do Sr. General de Exército, do Sr. Tenente Brigadeiro do Ar, Arir, Secretário de Economia e Finanças da Força Aérea Brasileira, do Sr. General de Divisão, Valença, Diretor de Educação Técnica Militar, do Sr. General de Divisão, Eduardo, Comandante da Primeira Divisão do Exército, do Sr. Major Brigadeiro Rodrigo, Comandante do Terceiro Comando, do Sr. General de Brigada, Felipe, Diretor de Educação Superior Militar, do Sr. General de Brigada, Yoshida, Comandante da Escola de Apertensão de Oficiais, do Sr. General de Brigada, Vinícius, Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, do Sr. General de Brigada, Emílio, Comandante da Brigada de Plantaria Paratidista, Agraona 36, do Sr. General de Brigada, Mangui, Comandante da 9ª Brigada de Plantaria Motorizada, Grande Unidade de Escola, GOS, do Coronel Vibiro, Comandante do Centro de Justiça Paratidista, General Penha Brasil, Escolas de Paratidistas, do Subtenente, Signe Cruz, Adjunto de Comando da Brigada de Plantaria Paratidista, e do 1º Sargento Rodrigo Santos, Adjunto de Comando do Centro de Estão Paratidista em Alpão Brasil. Desta forma também, a presença de comandantes de organizações militares da Brigada de Plantaria Paratidista, militares da ativa e operandos, para ativistas de ontem, hoje e sempre, e os convidados que engredecem o evento. Pela última vez, como alunos do 24-1, Curso Básico Paratidista, darão entrada, na área de estágios, os novos paratidistas militares. Pela segunda vez, como alunos do Centro de Estão Paratidista, acomenda, na área de estágios, os novos paratidistas, e da área de estágios, os novos parados. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. A presente formadora tem por finalidade realizar a apresentação dos concluentes do 24 Barra 1 Curso Básico Parquidista. Convidamos os presentes a cantar de pé, juntamente com a tropa, o hino nacional brasileiro, de autoria de Francisco Manuel da Silva e Joaquim Osório do Distrada. Convidamos os presentes a cantar de pé. 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 A primeira menina. Olha. A primeira menina. A primeira menina. Convidamos o tenente Brigadeiro do Arco. Particulo a realizar a apresentação do 3º Sargento Marlon militar recém formado na escola de Sargento das Armas. Mais antigo do 24 Barron. Curso do Bairro para Polícia. Convidamos o tenente Brigadeiro do Arco. A realizar a apresentação do 1º Tenente Capelão, Firuza. No comando da Brigada de Santaria para Polícia. Convidamos o tenente Brigadeiro do Arco. A realizar a apresentação do cadente Ari. Aluno nº 27 da Academia Militar no Rio de Janeiro. Convidamos o tenente Brigada Felipe. A realizar a apresentação do cadente do Amaral. Aluno nº 109 da Academia Militar no Rio de Janeiro. Convidamos o general de Brigada Emílio. A realizar a apresentação do capitão Michel. Aluno nº 1 do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Militar mais antigo do 24 Barron Curso do Bairro para Polícia. Convidamos a 1º Tenente Ana a realizar a apresentação da 1º Tenente Dias. Aluno nº 15 da Escola de Formação Complementar do Exército. Militar mais antiga do segmento feminino do 24 Barron Curso Bairro para Polícia. Militar mais antiga doacre do Brasileiro do Exército. Amém. 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 207 militares do Exército Brasileiro, sendo 2 oficiais, sendo 1 do segmento feminino. 91 sargentos, sendo 77 recém-formados na Escola de Sargentos das Armas e na Escola de Logística. E 104 cabis da Academia Militar da Vigila Segra, sendo 10 do segmento feminino. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 em comum. Jamais sentiu o gosto da derrota, fazendo da vitória ou da morte o seu ponto de honra. O primeiro-tenente, Castanha, estrutura de formação básica, paracogista. Paracogista número 93.715, proferirá a oração do paracogista. Daí-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta? Daí-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta? Aquilo que ninguém vos pede! Não vos peço repouso, nem a tranquilidade! Nem da alma, nem do corpo! Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde! Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde! Não vos peço, nem o êxito, meu Deus, que já não vos deve sobrar para dar! Daí-me, Senhor, o que vos resta! Daí-me aquilo que todos recusam! Quero a insegurança e a inquietação! Quero a luta e a atormenta! Daí-me isso, meu Deus, definitivamente! Daí-me a certeza de que essa será minha parte para sempre! Por que nem sempre? Terei a coragem de vou-lá-pedir! Daí-me, Senhor, o que vos resta! Daí-me aquilo que os outros não querem! Mas daí-me também! A coragem! A força e a fé acima, deputora! O comandante do centro de decisão paraquilista, general que é Brasil, fará o uso da palavra. Senhor Tenente Brigadeiro do Afarcique, comandante do secretário da nossa Conselha Brasileira, Senhor General do Exército Richard, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, Senhor Tenente Brigadeiro do Largari, secretário de Economia e Finanças da nossa Conselha Brasileira, Senhor General Valença, diretor de Educação Técnica Militar, Senhor General Eduardo, comandante da nossa primeira divisão de Exército e Guarição da Pela Militar, nosso comandante de Guarição, Senhor Major Brigadeiro Duar Rodrigo, comandante do nosso Terceiro Comar, Senhor General Felipe, diretor de Ensino Superior Militar, Senhor General Yoshida, comandante das escolas de aperfeiçoamento noticiais, Senhor General Vinícius, comandante da nossa Academia Militar das Alunas Negras, Senhor General Emílio, comandante da Brigada de Infantaria Paracredista, nosso comandante, H836, Senhor General Mandim, comandante da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, Senhor, faço registro aqui, Senhor General Veterano Paixão, e também muito lusou com vossa presença, Senhores comandantes de Organizações Militares Paracredistas da Avenida Militar, Senhoras e senhores convidados, paracredistas de todos os tempos, sentimos-nos muito honrados e privilegiados por vossas presenças, que torne essa singela formatura em um evento muito significativo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola de Paracredistas. Briosa equipe da formação básica paracredista, e 24-1 curso básico paracredista, é próprio... OITEMIES! Com breve olhar para a história da Aero Terresp, dignifico aqueles que ousaram e construíram as nossas tradições, e a mística paracredista. A começar pelo capitão Roberto de Pessoa, paracredista número 01, que em 1944 se formou em Port Benning, nos Estados Unidos. Nos anos-vindos, 46 oficiais e sargentos intrépidos foram formados também nos Estados Unidos da América. São os nossos pioneiros, responsáveis pelo que somos hoje. Em janeiro de 1949, foi formada a primeira turma de paracredistas nessa área de Estados, cumprindo o mesmo rito de iniciação executado no dia de hoje. Pois, como bem disse o nosso general de Pessoa, nada justifica que se abrandem com os métodos e processos de seleção, formação e apronto do combatente aero-terrense do Brasil. Nesta ocasião, passa a ostentar a Pia de Olhada, a Boa Legrena, o Guto Marrom e as Asas de Prata, o então coronel Nestor Penha Brasil, oficina de operações da Força Peticionária Brasileira, designado como o primeiro comandante desta grande unidade AEC, e que dá o nome a essa escola de paracredistas, recebendo o número de paracredista número 48. O nome do Centro de Força Peticionária Brasileira é nossa missão é formar. Sua essência reside na transmissão da misca aero-terrestre às novas gerações. Hoje, presentamos 207 nossos paracredistas, sendo 12 oficiais, 104 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, 91 sargentos, dentre estes últimos 77 recém-regressos das escolas de formação. Todos do Exército Brasileiro, atingindo até nos dias de hoje a marca de 97.976 paraquedistas, todos formados sob os mesmos rigores desde 1949 e sob as asas da nossa Força Aérea Brasileira. Seu um paraquedista e orgulha-te de ti mesmo. Parabéns, novos guerreiros alados. É oportuno agradecer a todos aqueles que contribuíram direto e indiretamente para a conclusão desse curso. Agradeço a importante ação do Departamento de Educação e Cultura, na pessoa do seu chefe, General de Exército Richard, que muito nos honra com sua presença. Seja bem-vindo, comandante. Agradeço também a Diretoria de Educação Técnica Militar, a CONTE-SEPRA, vinculado desde 1983, pela qual atividade de ensino a todos os cursos e estados dessa escola, bem como a toda a linha de ensino militar bélico, bélico pela confiança depositada nesse centro de instrução. Agradeço à Força Aérea Brasileira, na pessoa do Tenente Brigadeiro do Ar, PASIC, comandante do preparo, pela disponibilidade de aeronaves para cumprir tão nobre missão e por aguentar ainda mais essa cerimônia, com a sua presença. E ao Tenente Brigadeiro do Arari, herdeiro das tradições do então coronel Arari, eterno comandante do 8º Grupo de Artigaria de Campanha Paratevista, e que hoje terá o privilégio, teve o privilégio de apresentar ao Cadete Arir, a 4ª geração de uma família de guerreiros. Para isso também, um justo agradecimento ao esforço e empenho do Comando de Operações Terrestres, do Comando Militar do Oeste, da 1ª Região Militar, da 1ª Divisão de Exército, da pessoa aqui do nosso general Eduardo, comandante de boa missão, e para a equidista mais antigo, que está fazendo essa população. da nossa 9ª Brigada de Infantaria, e da base de apoio do Exército, pelo apoio a todas as atividades desenvolvidas. Agradecimento especial ao nosso comandante, general Emílio, H1-36, pelo apoio, liderança em contexto, e presença em todas as atividades desse centro. Bem como o coronel Viana Correia, nosso chefe de Estado-Maior, e todo o Estado-Maior Paratevista, pelo apoio incondicional à Escola de Paratevistas. Aos integrantes do Centro de Sociedade Paratevista, General Fé Brasil, o meu muito obrigado. Os senhores e senhoras fizeram fazer a diferença. Destaque para a nossa brilhante equipe de instrutores, que monitores da formação básica paratevista, o meu legítimo reconhecimento pela postura impecável, imutáveis e inútil, a partir de hoje os senhores assumem o compromisso de acertar os símbolos da própria paratevista, a bolha a grenar, o gude de marrom e a velha de prata. Sejam ousados, sem arrogância, orgulhosos, com a humildade, e compromissados com o nosso Exército e com o nosso país. Por fim, solicito aos senhores e senhoras que façam ecoar, neste somo sagrado, o prado que nos faz mais coesos e fortes. Brilhosa equipe de discussão e 24 barra 1, para o subosso para a revista. Brasil! A cima é tudo! O general do Exército, Richard, chefe de departamento de educação e cultura do Exército, fará o uso da palavra. Quero cumprimentar inicialmente a tropa de paratevistas que se encontram à nossa frente. Instrutores, monitores e concluintes do curso básico paratevista 24 barra 1. Bom dia! Bom dia, senhor André! É uma satisfação muito grande receber aqui hoje dois oficiais generais do alto comando da nossa aeronáutica, excelente brigadeiro do Arfarsic, companheiro de longa data, é uma honra ter aqui conosco, excelente brigadeiro do Arari, e também, já como citado pelo coronel Ribeiro, por razões além de caráter pessoal. Imagina a emoção que deve estar sentindo. Muito bom ter conosco. O nosso comandante do Comar aqui presente também, o Brigadeiro Rodrigo, o comandante da nossa Diretoria de Educação Técnica Militar, o general Valença, o nosso general Eduardo, comandante da 1ª Visão de Exército, Guarnição da Vila Militar. Cumprimento a todos os generais de brigada, destaco aqui, obviamente, o general Emílio, comandante da Brigada de Infantaria Paracidista, com cumprimento a todos os oficiais, destacando o nosso coronel Ribeiro, comandante do Centro de Instrução Paracidista General Penha Brasil, Escola de Paracidistas, e já também aqui, cumprimento pelas palavras que acabam de proferir. Cumprimento a todos os, as praças aqui presentes, e especialmente quero cumprimentar a todos os convidados que abrilhantam essa cerimônia, familiares e amigos daqueles que acabam de receber o brevê, o Paracidista, as asas de prata e a boina que caracteriza a nossa tropa. Então, é uma satisfação muito grande para nós participarmos desse evento, no caso particular do Departamento de Educação e Cultura do Exército, porque temos aqui 104 cadetes e 77 sargentos egressos das nossas escolas de formação que acabaram de se formar. Isso é uma satisfação muito grande para o nosso departamento, porque também é um complemento a tudo aquilo que nós desenvolvemos ao longo do período de formação, até porque o nosso slogan no DSEX é preservando valores e forjando líderes. E disso se trata uma cerimônia como essa. Eu quero rapidamente fazer referência à parte final da oração do Paracidista, em quando se pede com muita ênfase coragem, força e fé. Coragem se manifesta de uma maneira mais abrangente que aquela que primeiro vem à nossa mente quando tratamos da coragem. A primeira ideia que nos vem quando falamos de coragem é a coragem física. E isso está evidente na tropa Paracidista. O que se exige de uma tropa Paracidista é, acima de tudo, algo acima do normal em termos de coragem física para sobrepujar os obstáculos que tem que enfrentar e vencer o inimigo que precisa ser derrotado. Mas há uma outra coragem que está também acoplada à coragem física que é a coragem moral. E a coragem moral é aquela que não nos permite nos afastarmos dos preceitos da hierarquia e da disciplina. É a coragem moral que nos obriga a seguir permanentemente os princípios éticos e os valores morais que constituem a história do Exército Brasileiro. Essa é muito mais relevante. O outro pedido que se faz é de força. Força, sim, para enfrentar todas as dificuldades que temos pela frente e não são poucas. São inúmeras. Dificuldades de toda a ordem. Agora, uma dificuldade nós temos que ter uma força sobre-humana para enfrentar. Que é a tentativa que sempre fazem de nos dividir. Isso nunca pode acontecer. Paulo Antônio do Brasil para a equipe número 432. E Dito Samuel de Grael para a equipe número 30. E Altonio Dobrado Mato Grosso de Matias de Almeida. Há uma perda marcha. A tropa cantará a canção Eterno Herói. E a autoria do general Newton de Boalemos para a equipe número 25. O general de divisão Eduardo, comandante da primeira divisão de exército, Médio de Salto número 3540. E precursor para a equipe número 303. Comandará o avião. e o avião. Adiou! Preparado! Levantado! Enganchado! Vem o ciclo de equipamento Contato Quatro, três, quatro, dois, quatro, um, quatro A porta Jato Com pelo espaço a missão dos contores Valente e audaz não vacila um instante Nas asas de prata ao rocar dos motores Vai a sentinela da pátria distante Chega no momento descendo do céu No salto gigante surgindo o banil Vai empanando o tempo de Deus Lutar em defesa no nosso Brasil Para acreditar Querer ao lado vai cumprir sua missão No salto ao dar Vai conquistar do inimigo a posição Para acreditar No entrechoque das razões sempre será O eterno herói Que no avanço da luta ninguém deverá Urra! 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 Avante, paraquedista, no espaço é o irmão do condor Avante, paraquedista, assaltar, condenador e ator Ouvindo em nossos velames, o vento assimilar Avante, paraquedista, é a pátria que chama a lutar Oh, Rosa Maria, hoje temos que saltar Mas por um paraquedista, mas por um paraquedista Vale a pena esperar, vale a pena esperar Vamos saltar, o aceso da contenda Nossa missão é a pátria defender Pujo os canhões, ressoou as metralhas Sobre o inimigo, vamos nos lançar Preparar, levantar, enganchar Verificar equipamento, sem vacilar Vamos saltar Quatro, pronto, três, pronto, dois, pronto, um, pronto A porta já! Ponha, não, tudo, dois, pronto lang A porta do ministro da privada do cantaria Hoje em dia, comandada pelo capitão Zena Amém. 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 Está encerrada a presente cerimônia. O comandante do Centro São Partido de Jornal da Brasília agradece a todos que, com suas presenças, abrilhantar a presente cerimônia. Gostaríamos de solicitar a presença do Sr. Paulo do Nascimento Silva. Seja inscrito no canal Rogério Moreno PQD para ver mais.